Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Rod com mais um vídeo pro nosso canal Hotspot E o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre GVG Um dos temas mais importantes que mais me pedem junto com builds é Rod, quando que você vai mostrar GVG? Rod, GVG, Rod, GVG Gente, eu vejo os comentários, tá? Eu tento responder a maioria das perguntas Mas não é sempre que dá pra gravar vídeo, porque como eu sou um dos líderes da Tormenta Normalmente eu tenho que estar nas calças, participando Eu vou falar sobre isso hoje Mas o vídeo do GVG vai ser dividido em duas etapas Afinal, a GVG tem duas frentes, tem as minas e tem as torres O vídeo de hoje vai mostrar um pouquinho da realidade das minas Eu vou dar algumas dicas, mostrar o que você tem que fazer, o que não pode fazer Do jeito que vocês já conhecem e acompanham no nosso canal Tá ok? Mas, acho que todo mundo já sabe o que eu vou dizer, né? Clica no like, clica no sininho, se inscreva no nosso canal pra ajudar ele a continuar crescendo Só depende do apoio de vocês E ali embaixo, aqui na descrição, nós também colocamos os outros canais do Hotspot Tem o nosso site, tem o Facebook Eu já falei pra criarem o Instagram Não criaram ainda, vou mandar pro povo passar no RH Mas enfim, depois eu resolvo esses problemas Mas tá ali os links na descrição Pessoal, posso contar com a ajuda de vocês? Beleza! Então vamos lá pro vídeo de hoje Vídeo sobre GVG Na verdade vão ser dois vídeos O vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre a função das minas Quais são os papéis de quem tá na mina tem que desempenhar No caso aqui, a gente tá começando uma GVG agora Normalmente eu deveria estar numa call com os membros da guilda Eu tô entrando nas minas A ideia das minas não é foco em porradaria, tiro, tiro e bomba, não A ideia das minas é lutar por ter espaço, território E evitar que a guilda inimiga consiga pegar recursos Esses recursos são representados por cristais que vão aparecer em alguns pontos do mapa Esse aqui, por exemplo, é um deles Aqui tem algumas diferenças que vocês precisam se atentar Como, por exemplo, o HP dos aliados e inimigos vão estar muito aumentado Normalmente eu, Rod, tenho um milhão de HP Olha quanto meu HP tá aqui A ideia aqui, galera, não é você ficar matando a maior quantidade de inimigos, não A ideia aqui é você evitar que os inimigos peguem esses cristais Por que isso, tá? Esses cristais aqui, eles recuperam o HP das torres Lá em cima no campo de batalha Depois eu vou postar um vídeo mostrando a visão do campo de batalha Como que é a organização da call e etc Mas o que vocês precisam ter em mente é que aqui A ideia não é você sair matando A ideia é você evitar que os inimigos peguem recursos Tá vendo aquele timer ali? Os recursos minerais aparecerão em tantos segundos Quando aquilo ali zerar, vai aparecer um contador Vai aparecer uma série de cristais dourados aqui Que você tem que pegar Como estratégia, o que eu recomendo? Os membros mais fortes da guilda entram aqui e ficam no combate Matam os inimigos Enquanto o pessoalzinho mais forte vem aqui e coleta Pra coletar, basta você clicar nos cristais Só que se você tomar qualquer ataque Enquanto você tá coletando, cancela a animação Por isso que é importante ter alguém sempre matando os caras, entenderam? Quer ver? Talvez ele vai tentar me atacar Talvez não Vamos ver se eu consigo pegar aqui pra vocês verem Tá vendo? Conseguir pegar você ganha mais inventário Esses cristais você pode enxergar clicando no ranking aqui Tá vendo ali embaixo? Mina Os recursos que você pegar vão pra ali Esse mapa que vocês estão vendo aqui, galera São as torres No caso aqui a tormenta já destruiu uma torre E eles também destruíram uma torre nossa A pontuação vocês enxergam lá em cima Como ali no meio tá tranquilo Eu vou dar uma olhada pelos outros cantos do mapa Afinal são três spots diferentes Esse aqui é outro spot que os cristais aparecem Tá vendo? Eu já tenho uma galera da tormenta que dominou aqui Não vai ser complicado essa gvg Mas a ideia não é você sair perseguindo o pessoal pra conseguir kill Se você tá jogando nas minas Ou lá em cima nas torres pra conseguir kill Você tá jogando a gvg errado A ideia aqui é não deixar eles pegarem os cristais Por quê? Se eles pegam os cristais que aparecem aqui A galera que tá lá em cima vai ter mais trabalho Porque as torres vão começar a recuperar HP Eu enquanto sacerdote Principalmente eu enquanto sacerdote Não tô aqui pra matar inimigo Tô aqui pra evitar que meus aliados morram Lembram disso? Só eu sair do atordoamento, claro A ideia aqui é eu negar que eles peguem Então se você tiver em menor número Você não consegue matar o pessoal Tudo bem Só não deixa eles pegar Qualquer hit que você acertar aqui É mais do que o suficiente pra evitar Que eles peguem o cristal Porque já vai cancelar É muito tranquilo você fazer isso aqui Só que muita gente acaba esquecendo Acha que as minas É lugar só pra ficar batendo um no outro E por isso acaba perdendo mesmo o gvg Muita gente fala que o que importa na gvg São as torres Quem fala isso não faz a menor ideia Do que tá falando É tão importante você ter minas Bem estabelecidas e seguras Como a gente tá tendo aqui Do que lá em cima Porque se lá em cima tiver pau a pau Ou se a gente tiver com desvantagem É as minas que vai servir como fator determinante Pra desempatar isso daí No caso aqui Eu, Rod, enquanto eu jogo Eu não fico atribuído a uma posição específica Justamente por eu ser Duke Por ser suporte Eu vou aonde precisa No caso, como eu falei Eu deveria estar na cal com eles Eu só não estou Porque eu estou gravando o vídeo Mas eventualmente Se eles falarem pra mim assim Rod, tá precisando de ajuda no bot Eu vou subir Eu vou descer Rod, top, tá precisando de ajuda Mid, por assim vai Eu fico me colocando Assim como eu Alguns dos membros da Tormenta aqui Tem essa mesma função De ficar rondando o mapa Outra coisa que é importante lembrar É que você também pode colocar um pessoal Pra segurar o avanço dos inimigos Aqui na frente Deixa eu mostrar a base dos inimigos A única coisa A única dica que eu dou pra vocês Pessoal É não se aventurar muito Quando os inimigos já estão aqui Onde eu estou Eles já não tomam mais dano E eles conseguem te acertar Então não caiam na bobagem De ficar fazendo isso Porque você só vai dar kill pros caras Outra coisa que é importante Muita gente acha Que é só ficar ali Que ninguém passa Não se esqueçam Que tem classes Que podem ficar invisíveis Elas podem passar Normalmente por vocês Sem vocês perceberem Então mesmo quando você está aqui Nesse caso Como a gente está aqui Não tem muito inimigo É ideal você ficar Spamando a sua habilidade AOE mais fraca Só pra você acertar os inimigos E tentar barrar os inimigos Não fique só parado Porque você vai acabar tomando um gank Ou um embuste De algum grupo de ninjas Ou de azuras A tormento mesmo Ela tem um grupo Tem um ou dois grupos Só de ninja Que ficam rondando os mapas Só pra pegar gente desapercebido Literalmente derrete Classes que não são tanker Então não fiquem bobeando Em relação ao posicionamento Aqui também Outra coisa que é importante Falar galera As minas Elas tem Lado A Na esquerda E tem a lado direito É a mesma coisa Só que É importante Você ter gente Nas duas Não adianta você Dominar só uma guilda Só um dos lados Então aqui Por exemplo Digamos que aqui A gente está super bem Só que aí os caras Pararam de aparecer aqui Que eles estão lá Do outro lado Por isso que a comunicação É importante Nesse caso Aí eu teria Eu aqui Enquanto um dos líderes Teria que me deslocar E mandar gente pra lá Ou eu mesmo Ir pra lá Pra tentar ajudar Mas a ideia É não deixar realmente Os inimigos conseguirem recursos Porque afinal Isso facilita A vida do nosso pessoal Lá em cima Tá vendo que o nosso pessoal Das torres Ela está indo super bem A gente está com uma vantagem De três pontos Isso porque os inimigos Estão tendo dificuldade Em destruir nossas torres Porque quando eles batem As minas As nossas torres Automaticamente regeneram o HP Por causa do nosso trabalho Aqui nas minas Como eu não estou na cal Eu não sei como é que está A outra mina Mas pela pontuação Eu imagino que esteja Tudo bem lá também É muito tranquilo galera Mas os principais erros Que eu vejo aqui Vamos falar de sacerdote O cara entrar com build DPS Sacerdote que entra em GVG Com build DPS Nem deveria estar jogando A ideia aqui É você manter seus aliados vivos Você nunca vai conseguir Matar gente tão facilmente Quanto os DPS Focados Então a ideia aqui É você se posicionar Ficar longe do combate E evitar Pô Roddy Mas você é Duke Gente por mais que eu seja Duke Se colar cinco Seis Marques ali Me mata Então a ideia É você não se fazer De alvo Outra coisa que eu acho Muito importante galera Como eu já falei É bom frisar Não fiquem enfrentando Os inimigos Aqui na base deles É muito comum acontecer Está vendo O pessoal Eles não vão lá para cima Eles estão aqui Por que? Porque eles sabem Que se eles chegarem Aqui no meio Eles não conseguem Quer ver? Eu vou soltar a habilidade Mas não está dando dano neles Por isso que não é importante Vocês correrem lá para dentro Se vocês entrarem na base deles Vocês podem tomar dano Mas vocês nem conseguem Usar a habilidade Então fiquem atentos Com isso aí De novo Fez esse pedágio aqui Esse paredão Para os inimigos passar Prestem atenção Para ver se não passou Inimigo invisíveis Fiquem soltando habilidades No chão mesmo Porque senão Você vai dificultar A vida do pessoal Que está aqui Para coletar itens Isso é muito importante E muita gente peca Por isso daí Outra dica que eu dou Não fique só Prestando atenção Aqui no meio Tem recursos Na parte de cima E na parte de baixo É importante você Negar progresso E negar avanço Se você tiver que enfrentar Um grupo de inimigos Que está avançando Não lute aqui em cima Pare eles nas entradas Nas pontes Por quê? Porque daí se o pessoal Que está responsável Pela coleta O pessoal um pouquinho Mais fraco da guilda Consegue coletar Sem ser interrompido Sem ser morto Então é muito comum É muito comum A gente ver o pessoal Deixar os fraquinhos lá E não deixar ninguém Protegendo eles Isso é uma outra falha grave Se passa um duque Um duque ninja Ou azura Ele leva todos os fraquinhos Sem trabalho nenhum Então é importante Ter alguém protegendo eles também No caso aqui Vocês estão vendo Que está bem tranquilo Vamos dar uma olhadinha Na outra mina lá Ah, tem um limite Para sair dela Vocês vão clicar na portinha Como se fosse para sair De uma instância mesmo Aí você vai aparecer Na área de preparação É importante lembrar Que você tenha um cooldown Para você entrar de novo Então façam isso aí Com uma certa estratégia Está vendo ali Que está vermelho Eu não consigo entrar Porque eu não sou elite E mesmo que Não estivesse vermelho Eu não conseguiria Quando o portalzinho Fica vermelho Quer dizer que está cheio Eu vou entrar aqui O que eu recomendo fazer O que a Tormento faz Como a Tormento tem Muitos players E não cabe em todo mundo Se eu não me engano Cabe em 40 players Em cada mina O ideal é você deixar Os players mais fracos Entrarem Para eles pegarem A recompensa Só de entrar Já é o suficiente Depois eles saem Aí o pessoal ativo Que vai para a porrada Vem aqui se garantir Vem aqui tomar Os progressos mesmo Está vendo que aqui Está um pouco mais difícil Por que? Desculpa Eles viram que lá Estava muito difícil Porque tinha muita gente Eles vieram para cá Nesse caso aqui Lembra que eu falei Vão me derreter Por que? Porque eu estou sozinho A ideia aqui galera Nós sacerdotes Não é pular desse jeito Que nem eu fiz aqui não Por favor Não façam isso em casa Não sei nem como é que eu saio vivo A ideia aqui galera É não deixar eles pular Eu vou ter que ser chato Até o pessoal da tormento Chegar aqui Para tirar esses caras daqui Eu não posso deixar eles pegar Se eles não tivessem dominado Essa mina aqui O pessoal lá Das torres ali em cima Já teriam fechado A GVG faz tempo Lembra que eu falei Que as duas minas São importantes? É por causa desse tipo de coisa Opa Morri Quando você morre Você vai aparecer Do lado de fora Tá? Leve isso em consideração Se encher Você não vai conseguir Entrar de novo No caso aqui Não é interessante Eu voltar para a mina da esquerda Porque eu já vi Que a porradaria Está comendo aqui na direita Então bora lá para a direita Outra coisa importante Morreu As suas transformações voltam Então tem uma estratégia Nisso aí também Eu tenho alguns jogadores O que eles fazem? Os que a gente chama de Mosquitinhos São os caras chatos Normalmente são berserkers Ninjas ou azuras Aqui nas minas Ó Encheu Eu não consigo entrar Tá vendo? Isso porque o pessoal da tormento Que está na caos Já deu as instruções Pessoal Mina direita Vão para lá Porque está mais cheio Nesse caso Não tem muito o que fazer Eu vou entrar aqui na mina da esquerda Para tentar fazer alguma coisinha Para não falar que eu estou à toa Agora voltando Tem algumas pessoas E eu não recomendo Que todo mundo faça isso Que são as pessoas Vamos falar que é uma Uma ou duas pessoas Qual que é a ideia Que elas têm O objetivo que elas têm Elas vão lá Ser chatas Então elas vão Usar transformações dela Usar as quatro transformações Terminou Ela se mata Onde der para se matar Para voltar E pegar as quatro transformações E ela fica nisso É uma estratégia interessante? É Mas não adianta Todo mundo da guilda Querer fazer isso daí não Então coordenem Esse tipo de coisa aí também Aqui a GVG está praticamente ganha A guilda que a gente está enfrentando A Survey Cops A gente já tinha enfrentado Ela no passado Já esperava um resultado Como esse Mas de novo Tem uma estratégia Muito importante Eu tenho que frisar isso Porque mesmo aqui na Tormento Eu já tive muita dor de cabeça Com isso Gente se sentindo Ofendida Porque Isso no começo Claro Se sentindo ofendida Porque ela não estava na torre Pô Rod Eu sou duque Eu sou marquês E você está me colocando Nas minas Cara Gente Se as minas Estiverem fraco Não adianta Eu trabalho nas torres Vai ser difícil Vocês ganharem Então tem uma estratégia Aqui também Então não Não se sintam Menosprezados Tanto é que eu aqui Rod Tenho o maior CB da Tormento Sou o único duque 4 E eu estou aqui Embaixo Nas minas Eu não faço questão De estar lá em cima Porque eu sei Que aqui embaixo É importante também Outros líderes da Tormento Também estão aqui Justamente porque Eles sabem Que é importante Ter uma boa defesa E negar que os inimigos Peguem recursos aqui Não é algo tão difícil De você entender Galera Se vocês não estão aqui Para pegar esses recursos Os inimigos pegam Então vai ser difícil Para o pessoal lá em cima Na torre Poder pegar esse Destruir as torres inimigas Então é uma questão De estratégia É meio que bom senso Isso aí As guerras Não são vencidas Só em torres Não são vencidas Só em minas Todo mundo tem que Estar fazendo bem O seu papel Ninguém é mais Ou menos importante Ninguém vai muito longe Sem um apoio Um do outro Ok? Bom Falta pouco Para acabar Eu imagino Mas pelo que a gente Está vendo aqui Provavelmente vai acabar Por tempo Olhando aqui Vamos dar uma olhadinha No mapa Para ver como é que está lá Olhando aqui Falta a tormenta destruir As duas últimas torres Deles Top e bot E falta destruir O nexo deles No caso ali O nexo deles Perdeu 3% de HP Então quer dizer Que a tormenta Até começou a atacar eles Mas o foco deles Ainda é destruir As outras torres Se tratando de GVG De servidor Galera A pontuação É importante Mas também Leva em consideração O tempo Que você Terminou As suas batalhas Então Não fiquem Tão focados Assim Em pontuação Tentem destruir O inimigo O mais rápido Possível Para vocês Tentarem Ficar melhor Qualificados No ranking Próxima vez Que eu morrer Se eu morrer Eu vou tentar Entrar novamente Lá do outro lado Como vocês viram Está bem mais tranquilo Aqui do que lá Mas eu não consegui Entrar justamente Porque estava cheio Ah, deixa a baú Para mim Poxa É uma coisa Que eu acho Uma falha tremenda Do Tails Galera Por mais que eu esteja Jogando num celular Bom A renderização Dos personagens Ela demora Para acontecer Isso prejudica Muito 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 Mesmo Eu particularmente Mesmo jogando No máximo Aqui Ou mesmo quando Eu estou no emulador Às vezes Dá essa surpresa Tanto nas minas Quanto na torre Se acha que não tem ninguém Spawna todo mundo Então tomem cuidado Com isso também Dicas de quem já morreu À toa Tá Bom Por mil pontos Eu sei que eles destruíram Mais uma torre Cada torre dá 100 pontos Tá galera Com exceção do Nexo Que dá um pouquinho mais Tá vendo aquele mina Aquele número absurdo ali Aquilo ali são os recursos Quer dizer que Quando o pessoal deles For tentar desbater Nas nossas torres Lá Elas vão recuperar Aquele número lá em cima É o número de jogadores Da Tormenta Nós temos 90 jogadores Participando das minas E nós temos 48 participando Da Server Cops Não só os membros da Tormenta São mais fortes Como nós também Estamos em maior número Então é óbvio né A batalha pendeu Por nosso favor Justamente por isso E aí galera Eles nem sabiam Que eu ia gravar vídeo De GVG Eu nem comentei nada Com ninguém Com nenhum outro líder Tá meio que uma coisa Surpresa Que se eles estivessem Fazendo alguma coisa Errada Ia ter esporro Pra todo mundo Aqui sim Tá vendo ó Houve muito Antes a gente já discutiu Muito sobre isso Galera Não pula lá dentro Da base inimiga Você vê que eles estão Tudo ali negando Nas pontes Deveria ter algumas pessoas Aqui também Segurando Pra não passar ninguém Por aqui Mas na prática Eles não estão fazendo Nada muito errado não Eu vou gravar Na semana que vem Se possível Na quinta-feira Eu vou tentar Mas tem muito vídeo Pra gravar essa semana Eu vou tentar fazer A versão das torres Aí no caso Eu e o Rod Vou estar lá nas torres Vou tentar estar na cal Pra vocês ouvirem A instrução dos líderes Que passam a cal Pra vocês verem como é Que é Eu sei que alguns de vocês Já fazem GVG Mas acho que pra vocês A realidade aqui da Tormenta É um pouco diferente Até porque é uma das guildas Que competem No rei 2 e rei 3 É outra pegada Que é briga de duque Briga de rei Enfim Bom Ou vai acabar por tempo Ou nossos amigos Vão destruir Bom É Eles não estão atacando O Nexo ainda O Nexo Ele regenerou um pouquinho De HP Mas Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Só falta uma torre Realmente Acho que provavelmente Vai acabar por tempo Mas ok galera Eu vou sair Eu vou tentar entrar Novamente Ali no Na outra base Ah Uma coisa importante Galera É óbvio Alguns de vocês Talvez já saibam disso Mas pra entrar aqui No campo de batalha Principal Você precisa ser nomeado Como Elite Quem pode nomear Elite São Delegado E líder da guilda Somente Ok Pra você saber Se você é Elite Basta falar com esse NPC Ele está presente Não só aqui na área De preparação Mas como ele também Está na base da guilda Ele fica um pouquinho Pra direita Um pouco perto Do altar do artefato Só clicar aqui Ele vai colocar Que você não É ou não Um Elite de batalha Se você não for Você não vai conseguir Entrar naquilo ali Ok É óbvio né galera Coloquem sempre As pessoas que estão Dispostas A ouvir instruções Não basta ser um cara forte Tem que ser um cara Que saiba jogar em equipe Também Bom Agora está dando Para a gente entrar Desse lado Aqui vocês lembram Que tinha muito mais inimigos Vamos ver o que a gente Coloca aqui Mas pelo que eu olhei Ali tem 45 players Deles presentes Então no máximo Vai ter 15 membros Deles aqui Porque já tem 30 lá em cima Nas torres Mas vamos ver O que a gente consegue Aqui ó Provavelmente vai acontecer Aquilo que eu falei Para vocês Lembram Tá vendo Eu cheguei E não tinha ninguém Aí o que aconteceu Apareceu aqui De uma vez Renderizou de uma vez Os inimigos Então tomem muito cuidado Principalmente Se vocês forem De classe de papel Ok Aqui eu acho Que está sob controle O pessoal da Tormento Veio para cá em peso Deixa eu dar uma olhadinha Lá em cima Porque aqui Está tudo sob controle Sempre Tentem observar Os outros pontos De coleta Tá galera Não são só Não são só Um ponto no centro São três pontos Um no meio E um em cada ponta Ó No caso aqui Eu já vou ser um pouco Mais útil Acabou Provavelmente acabou o tempo Eu não estava prestando atenção Mas é isso daí No caso aqui Ele tem um ranking Ele vai colocar Por mortes Assistências E por coletar No caso aqui O pessoal das minas Não costuma ir tão bem assim Porque você O foco ali É realmente você Coletar os recursos Como a gente viu no vídeo É basicamente isso galera No caso aqui Você vai ganhar Esse baúzinho Que pode Dizem que vem coisa legal Eu particularmente Nunca tirei nada Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu não estava pretendendo Gravar esse vídeo Mas como eu terminei mais cedo A gravação do vídeo Que eu estava fazendo Eu falei Bom, deixa eu entrar na GVG Para mostrar um pouquinho Da realidade de Minas Ainda vou fazer um vídeo Para vocês mostrando A realidade de Torres também Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo Pessoal Até lá Tchau 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 Tchau